Então tá, fica aqui que é seguro, Jesus Cristo está às portas, se você não pagar teu dízimo, você vai ser queimado no último dia. Se você é mórmon e não conhece essa escritura, desculpa, mas você não conhece a tua igreja, dá uma olhada no Doutrina e Convênios que a ameaça tá lá. Então tá, o mundo tá melhorando, mas a igreja nunca vai te falar isso, vai sempre te fazer acreditar que na verdade tá piorando os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias, né, guerras e rumores de guerras e calamidades e não sei o que, né, na verdade o mundo tá melhorando, essa profecia já furou faz tempo. Aí eles falam sobre armazenamento de alimentos, né, precisa armazenar, né, porque a gente não sabe, pode acontecer, né, um desastre natural, alguma coisa, né. Essa era a ênfase que eles davam, pelo menos até a década de 90, depois acho que começou, de tanto que eles esperavam e não vieram tantos desastres naturais, provavelmente, como eles esperavam que viessem, eles começaram a dizer que armazenamento era bom também pra você poder, né, numa situação de desemprego, você ter teus alimentos, presta atenção numa coisa aqui. Sol Lake City é uma área de acidentes sísmicos, tá, ou seja, nós vivemos aqui sob ameaça de, não ameaça, mas sob a iminência de um terremoto a qualquer momento. Existe uma fenda, né, uma fenda geológica, eu diria, bem aqui perto da minha casa. Há mais ou menos o quê? Um ou dois quilômetros? Nem sei, mas é pertinho da minha casa. E quando a terra decidir, né, dividir, vai abrir essa fenda, essa fenda vai abrir bem ali onde eu tô falando pra você. E eles esperam um grande, um grande caos, um grande desastre, né, e Sol Lake tem sempre estado sob ameaça de, não, sob ameaça, sob a iminência de um terremoto, tá, se você der uma pesquisada aí também no Google, você vai confirmar o que eu estou te falando. Os geólogos previam um grande terremoto em 2012, tá, então quando eu cheguei aqui, eu lembro que pelo menos duas vezes por mês a gente tinha na igreja treinamento sobre como agir, como se proteger no caso desse terremoto acontecer, tá. É, então essa coisa de armazenar alimentos e se preparar pra calamidades é algo civil aqui, é uma realidade civil, tá. Então, todo mundo faz, todo mundo se prepara pra esse terremoto, não só os mórmons, tá, escolas treinam as crianças sobre como agir, nós adultos temos treinamento sobre como se preparar, inclusive eles entregaram um kit pra gente, né, com bandeiras assim, acho que verde, pra colocar na janela no caso desse terremoto acontecer, colocar essa bandeira verde na janela caso todos estejam bem, amarela, tem alguém ferido aqui, precisa de ajuda, ou vermelha, tem alguém que tá soterrado, alguém que a gente não sabe como é que tá, se tá vivo ou se não tá. Acontece que isso você vê nas escolas, nas comunidades sociais, não é só na igreja, então eles já, eles já, a igreja faz parte desse meio aqui, então eles já pensaram, ai vou fazer isso, vamos usar isso, né, a nosso favor, vamos usar. Falar pra todo mundo se preparar, porque afinal de contas, né, alguém pode ter uma enchente, outro pode ter sei lá o que, né, uma, como é que fala, tufão, ciclone, sei lá o que, né, ventania, aí você dá o nome que quiser, né. Então eu vou falar pra todo mundo armazenar alimento, quando acontecer alguma coisa, eu ia falar, tá vendo, o profeta já sabia, porque Deus falou pra ele que ia acontecer, né, pois é, então, armazenamento foi ordenado por Deus. Tanto que aqui em Salt Lake, a maioria das casas, elas têm basement, eu tô aqui no basement agora, né, um porão, que você pode dizer, porque no caso de um terremoto, você, pelo menos essa parte aqui não vai desabar, né, vai, pelo menos é uma opção que você tem pra, pra se abrigar e tudo mais, tá. Então tá, agora você já sabe por que que o armazenamento veio à tona, né, desde que começou a surgir, desde que os geólogos falaram, opa, descobriram, né, opa, essa área aqui, essa região é uma região de terremoto, né, fizeram um estudo geológico e descobriram isso, a igreja entrou nessa onda da comunidade, vamos armazenar alimentos, porque claro, no caso, quando esse terremoto que eles esperam realmente atingir, vai, né, aí você não tem energia elétrica, você não tem como pegar dinheiro no banco, fica tudo um caos, né, você não tem luz, você não tem água, então a gente aqui em casa tem armazenamento de água, de comida, porque a gente sabe que isso um dia vai acontecer, e não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Mas antes que você fale pra mim, ai, velho, meu pai, você mora aí, né, vai embora daí, o que você tá fazendo aí, né? Querida, basta a gente tá vivo pra acontecer alguma desgraça, né, nós estamos sujeitos a acidentes, nós estamos sujeitos a tanta coisa ruim, né, nesse mundo, então se a gente for pensar nisso, a gente não vai nem sair de casa, né, não vai nem dirigir um carro, porque não existe coisa mais perigosa do que dirigir um carro, né, e se falando de dia a dia, né, então, a hora que acontecia, aconteceu, né, então eu não tenho medo, porque eu sei que a gente não vai ficar aqui pra semente, né, todos nós vamos embora desse planeta um dia, então, tá. Desvendeu o mistério do armazenamento pra você? Eu espero, né, que sim, então tá. Eu fiquei sabendo que a igreja modificou a sessão do templo, né, daqueles rituais maçônicos sobre os quais nós já conversamos a respeito, e eles mudaram. É claro que eu não assisti nenhuma sessão, porque graças a Deus eu rasguei a minha recomendação em mil pedacinhos, joguei no lixo, né, e resignei, meu nome não está nos registros da igreja, se eu aparecesse num templo, eles iam olhar pra mim e falar, irmã, quem é você? Não está aqui não, e esse nome não está aqui não. Então, graças a Deus, eu não tenho nada a ver com essa igreja mais, né, mas eu fiquei sabendo, né, de algumas mudanças que aconteceram na sessão. Eu soube que o website, é... Como é que se chama o website? Ah, esqueci o nome agora, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou lembrar o nome, em português, é aquele website que é muito confiável, que tem informações sobre, tanto sobre a história da igreja, quanto sobre eventos, é... Como é que fala? Eventos atuais, tá? Eles citam fontes, eles são pessoas extremamente responsáveis e levam o trabalho deles muito a sério. Eles colocam lá, eles fazem um relato lá sobre as mudanças que ocorreram na... Na sessão do templo, né, que faz os rituais maçônicos, tá? Eu soube que agora a Eva fala mais? É, a Eva fala mais. Eva agora, ela não faz mais o convênio com Adão, que ela vai escutar Adão, né, seguir o conselho de Adão, e Adão vai seguir os conselhos do Senhor. Ai, desculpa, eu estou meio debochando, mas isso é tão ridículo, é tão patético, porque eles pegaram os rituais maçônicos e colocaram Deus no meio pra te manter preso pelo medo. Isso é tão... é tão inescrupuloso, que merece deboche. Desculpa aí, se você gosta, né, e respeita o templo, você nem me assiste, então. Porque isso é tão patético, né? Ela agora não faz mais convênio com Adão, ela faz convênio diretamente com Deus, é. Ela promete guardar os mandamentos de Deus, tá? Não mais ouvir Adão e Adão ouve Deus, né? Então, ela fica aqui, e Adão aqui, e Deus aqui, né? Então, Adão tá entre ela e Deus, né? Ela é um ser de quinta categoria, né, mulher? Tudo bem. E também eu escutei falar que quando eles fazem o círculo de oração, as mulheres não cobrem mais o rosto com o véu. Coisa que eu nunca entendi o porquê, mas eu cobria, né? Porque era uma boa mórmon, né? Então, pum, cobria meu rosto com o véu. Ai, que privilégio, né? Estar neste lugar. Primeiro, eu quero ler pra você uma escritura que está em mórmon 9. Só um minutinho. Tá aqui. Mórmon 9, 9. Será que ainda acha o mórmon, hein? Facinho aqui. Faz tanto tempo que eu não abro esse livro. Eu só abro esse livro quando eu falo com você. Pra falar a verdade. Ai, achei! Depois de terceiro NEP. Mórmon 9, 9. Sabe o que é engraçado? Os membros da igreja agora, de acordo com o presidente executivo da corporação, este ano, né? Ele disse que não é pra ninguém chamar os membros da igreja de mórmons, né? Mas o livro de escritura mais importante pra eles, qual é o nome mesmo? Ai, pois é. Então fica complicado, né? Fica esquisito, né? Mórmon 9, 9, 10 e 11. Fala o seguinte. Porque não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Que nele não há variação nem sombra de mudança? E se imaginastes um Deus que varia e no qual há sombra de mudança, então imaginastes um Deus que não é um Deus de milagres. Mas eis que eu vos mostrarei um Deus de milagres, sim, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E é o mesmo Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Que nele não há variação nem sombra de mudança? A igreja já teve muitas mudanças, ela teve que abrir mão da segregação racial por questões econômicas, financeiras e políticas, né? Então ela resolveu dar o seu sedo a seus negros, permitir que os negros distribuíssem o sacramento, entrassem no templo, né? Que dos privilégios dos branquinhos, né? Tá, tudo bem. Então Deus já mudou de ideia lá, né? Os tamanhos dos garments, eles têm mudado também no decorrer dos anos, isso é o que eu escutei, ele vai diminuindo de tamanho, porque a mulherada, né? Fala sério, né? Mulherada quer se vestir bem, né? Então eles têm que diminuir os tamanhos dos garments, então é Deus de novo mudando de ideia e cedendo aos padrões do mundo, né? Nós vamos separar, né? Nós vivemos do mundo, mas não somos do mundo, né? Não somos do mundo. Como assim, né? Por que que o Deus mormon continua se adaptando ao mundo e não o contrário? Essa mudança que aconteceu agora, em que você vê a mulher sendo mais respeitada, sendo tratada com mais respeito e dignidade dentro do templo, porque ela não cobre a cabeça com o véu na hora de fazer o círculo, ela não faz mais convênio com Adão, faz com Deus. Eu não sei se você já ouviu falar em Kate Kelly. Kate Kelly, ela instituiu, ela é um membro da igreja, tá? Ela é uma advogada também, que lida com direitos humanos. Ela criou, em 2013, um movimento chamado The Ordained Woman, ou seja, as mulheres ordenadas. Ela começou a pedir pra igreja, ela propôs pra igreja que as mulheres recebessem o sacerdócio. É, porque ela sempre se sentiu uma cidadã de quinta classe, porque é isso que a mulher é na igreja, né? Porque são todos machistas, então é claro que a igreja, né? O homem, a mulher não é nada, a mulher não tem poder nenhum. É tudo homem, tem tudo sobre a direção de sacerdócio, tudo homem, né? Então, ela fez esse movimento, tá? Elas foram em uma conferência, se eu não me engano foi em 2003 ou 2014, eu não me lembro. Na conferência geral, elas reuniram um monte de mulheres que decidiram apoiar e aderir ao movimento dela, porque se identificaram com a proposta dela, com as ideias dela. Elas foram, em massa, tentar entrar na sessão do sacerdócio. Elas disseram que elas queriam entrar e assistir a sessão do sacerdócio. Porque quando tem a sessão das mulheres, tem homens lá assistindo. Tem? Não na congregação, mas no púlpito, tem cheio de homens lá assistindo, né? Apóstolo, presidente, tira de lá, bem feliz, né? Mas quando a sessão do sacerdócio, não tem nenhuma mulher, nem presidente geral da sociedade de socorro, ninguém tira de homem, só tem gravata lá, não tem nenhuma saia. Então, elas falaram, a gente quer assistir, né? Elas foram barradas, tá? Fecharam a porta na cara delas, foi uma coisa muito ruim, muito feia, e que, claro, repercutiu na mídia. Como consequência disso, Kate Kelly, ela foi excomungada da igreja em 2014, se eu não me engano, ou 2015. E muitas mulheres resignaram a posição delas como membros da igreja, porque acharam aquilo um absurdo o que a igreja fez com ela, e como trataram ela. Mulherada abrindo os olhos, mulherada questionando, desafiando a autoridade. Isso começou em 2013. Em 2018, você tem mudanças no templo. Eles acabaram de gastar uma fortuna mudando os, como é que fala, os filmes do templo, né? Agora, gastaram mais uma fortuna pra mudar de novo, falando, ah, mas a gente tá pisando na bola. Mulherada, se a mulher convisse o marido que não vai mais perder, quantas famílias a gente vai perder, né? A gente precisa tratar as mulheres melhor. Vamos mudar isso. Quem foi que fez isso? Não foi Deus, não, porque Deus não tem nada a ver com isso. Foi o Deus mormon. Sabe como é que é o nome do Deus mormon? Comitê de marketing. O Deus mormon, ele é um comitê de marketing. E ele manipula e ele decide o que a primeira presidência faz. E é claro que eles vêm pra você e dizem que veio tudo de Deus. Graças a essa feminista advogada de direitos humanos, Deus mormon Kate Kelly. Pra tudo tem uma explicação na igreja mormon. Menos a grande mentira de que eles recebem revelações de Deus. Não é o caso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.